Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bem pessoal, as festas passaram, janeiro está aí, 2019 começando e vamos começar trabalhando. Chegou hoje pra mim aqui uma caixinha da Natura e vou fazer o vídeo da abertura desta caixa. Já é do ciclo 1 de 2019, notinha, boleto, tudo certinho. Então vamos lá. Vamos abrir essa caixa, que como sempre, muito cheirosa. É gostoso abrir a caixa da Natura. É muito perfume, é uma delícia. Vamos lá. Visão da caixa. Essa é a visão. Então vamos lá. Eu peguei do Emporium duas Del Corporal do Urbano, que eram de 100ml. Estava um precinho super em conta. Nossa, e a validade maravilhosa. Gente, se eu soubesse eu tinha pego bastante. Eu fiquei com medo que a validade fosse próxima e eu peguei só duas. Mas aqui na minha região já não tem mais, eu já não empore. Ela está pra 5 de 2021. Hum, prazo maravilhoso. Se eu soubesse, tinha multiplicado isso aqui no mínimo por 10. Mas olha só. Aqui tem a amostra do essencial exclusivo masculino, porque eu tirei dele. Eu tirei 6 unidades dos lenços umedecidos de mamãe e bebê. Aqui tem 6, ali tem 3 e aqui mais 3. Então, 6 unidades. Peguei 2 condicionador, óleos nutritivos. E 2 shampoos, os refios que estavam promocionados. Desse aqui hoje estava a 100, aí eu peguei 2 de cada. Um una tradicional. Sacolinhas, P, resgate de ponto. Dos brindes que teriam, se passasse pedido acima de 70 pontos lá, que poderia escolher entre o óleo, o seve e o hidratante, eu escolhi, desta vez, o óleo seve. Validade 11 para 2020. Tá boa a validade. Aqui são os dois refios da colônia. Dois não, são quatro refios da colônia Natural Home. Voltei pessoal, tive que dar uma parada para atender a cliente que chegou. Mas continuando, eu havia tirado os quatro refios do Natural Home. E aqui estão os quatro delcorporal. E comprando o regular, ganhava-se o refio. Então, eu peguei 4 unidades, porque tudo que eu tinha de delcorporal, eu vendi. Só fiquei com alguns refios, os regulares que eu tinha, eu vendi tudo. Daí eu ter lamentado, né, ter pego tão pouco do Urbano. Maré. Eu tinha bastante do delcorporal essencial, foi tudo. E também tem aqui o lançamento Crisca Mania. Já, já eu abro para vocês, vou deixar aqui no cantinho. E eu tirei também, dois essencial exclusivo, que estava promocionado. E dois Kayak Aventura. Porque Kayak não pode faltar na pronta entrega, nem essencial. Porque são os dois perfumes da Natura masculino que eu mais vendo. Essencial e Kayak. E peguei sabonetes, né, que não pode faltar sabonetes. Aí, aproveitei a promoção e peguei o do Frescor. Sou do Frescor, eu tenho pouco aí ainda do cremoso, aí eu peguei esse aqui. Então, vamos lá. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte. Vinte, vinte e dois, vinte e quatro, vinte e seis, vinte e oito, trinta. Trinta unidades de sabonetes. Aí, aqui veio pra mim também o Minha Natura do Ciclo 3 e o Espaço Natura do Ciclo 3. Já trazendo o Ilia Dual na capa. E mais uma do Espaço Natura do Ciclo 3, resgate de ponto. Dessa vez, me mandaram certinho. Aí, vamos lá conhecer o lançamento. Lindo, lilás. Começa com roxinho, vai ficando lilás. Aí, como a base é transparente e o perfume num tom de caramelo, né? Que é uma das notas da fragrância, fica num tomzinho, um caramelo meio lilás. Muito bonito. É um doce, mas é um doce gostoso. Muito bom. Vou testá-lo. Bem, pessoal, esse foi o primeiro vídeo do ano. Caixinha da Natura. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Beijo!